Geralmente eu pesco de manhã e de tarde De manhã e de tarde Aí eu pesco assim Mentira, não pesco Pesco assim Olha a mãe ali falando bobeira Eu pesco com narepe, al, pacu Não pesquei ainda não, mas eu vou pescar um dia Mas geralmente eu pesco lá no Curumbá 4 Pesco com narepe E vez em quando eu pego uns dourados Mas vez em quando Mas eu vou Essa semana acho que eu vou lá na Serra da Mesa Eu vou filmar com vocês Vou filmar Pra te mostrar os peixes que eu peguei Tchau